Dentre todos os desafios da vida, talvez a liberdade seja o mais bela e também o mais perigoso. Quando se tem chances na vida de escolher o próprio caminho, parece que tudo pode acontecer. É como se você brigasse com o próprio destino para entender aonde ele quer te levar. E ele vai discutir o caminho inteiro com você e o porquê dele estar te levando para aquele lugar. Mas é inevitável, ele sempre vai estar lá para te guiar. Mas onde a liberdade entra nessa história? A liberdade nada mais é do que a força que você tem para contestar o seu destino. Quanto mais livre for, mais dono do seu próprio passo você se torna. O problema é que a força não te garante nada nessa jornada. Tentamos ser fortes e provar para nós mesmos que somos os condutores desse trem chamado vida. Só que, na maioria das vezes, a melhor coisa a se fazer é deixar a força de lado para ser um mero passageiro da sua própria vida. Afinal, apesar de parar várias vezes, todo o trem tem uma última estação. Tentamos ser fortes e provar para nós mesmos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri